E aí, plancha, eu estou aqui de novo. Hoje a gente está vindo com um especial de 500 vídeos, ou também um especial de 2.500 inscritos, que é um número bonito. A gente resolveu fazer esse vídeo e a gente colocou na nossa aba de comunidade uma pergunta aí, pedindo para vocês postarem perguntas para a gente fazer esse vídeo. O resultado foi excelente, 50 joinhas quase, 40 questões. Vamos responder a todas, se você perguntou ou comentou, vamos falar. Bora lá! Primeiro, Destino Mixerar, nosso amigo aí, dos Metroidvanias deste ano que lançaram até agora, qual você achou melhor e por quê? Bom, 2019 não está sendo um ano muito bom para o Metroidvania, na minha opinião. A gente começou agora a jogar Feudal Alloy e começamos a gostar muito. E depois a gente começou a desgostar muito dele. Então, o que dá para dizer é que o Supraland é o melhor Metroidvania deste ano, na nossa opinião. É claro, sair de Cirque Sog, o Supraland vai perder a posição, né? O Supraland é o primeiro Metroidvania 3D. A gente postou vídeo, não teve muitos comentários, nem muitas views, porque é um jogo extremamente pesado e vai sair o 2, mas é extremamente divertido. A gente fez inteiro, coletamos tudo o que tinha para coletar, exploramos bem. E tomara aí que o desenvolvedor nasce uma versão mais leve, na segunda versão, e para consoles, para mais pessoas terem acesso a suas ideias dele. Muito bem, agora tem o projeto Mosaic, fez duas questões de Hollow Knight. Perguntou como eu faço para conseguir o DLC Lifeblood? E também como eu consigo ativar a DLC como a de Green Tool? Bom, os DLCs do Hollow Knight, elas são inclusas no jogo. Então, se você comprou o original, você já as tem. Para conseguir fazer começar a Green Tool tem que ir lá no aviso, não, 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 não... O que é? Penhasco Irvant? Acho que é esse o nome. Penhasco Irvant tem uma lanterna lá escondida, margeando assim, né? A montanha, compara que você vai subindo, vai bater com a espadinha lá até achar. O vídeo aí Deve deixar na descrição pra ajudar Mas a gente já respondeu Também por escrito O Dog Royale C33 diz Qual o boss mais difícil de Hollow Knight Na sua opinião Radiância e Marcate Do Pantheon de Hollow Knight O Marcate quase fez E desistir do jogo Sem brincadeira É muito aleatório Você passa dele na sorte Deram umas dicas pra gente Que facilitou E a gente conseguiu Resultados melhores Gabriel Swart Qual foi seu boss preferido Com o melhor mecânico e história No jogo de Hollow Knight Bom, meu boss favorito Não tem uma história assim Sensacional Que são os gafanhotos Lords gafanhotos Achei sensacional E também gostei das Irmãs de Batalha Que é uma versão atualizada O que eu gosto É da música E como a dificuldade Aumenta de repente Na Hollow Knight Tudo está uma calmaria Até você passar pela Hork Ainda é Tá simples De repente Aparece esses caras É um arco E me fez gostar ainda mais Do jogo Arthur Macedo Fiz duas perguntas Pretende jogar Hollow Knight Silk Song Sim Lançou A gente joga Só se não tiver presente E também Já pensou em fazer live Na Twitch Já pensei Minha conexão é muito instável Aqui Eu moro no meio do nada Junto com o Coragem O Cão Covarde Essa é uma referência muito antiga Mas é em lugar nenhum E também Eu não consigo me organizar Por questão de horário Soltar tudo Imagina Todas as noites Nove horas Oito horas Começar a jogar Terminar às dez, onze E eu não tenho Não sou muito Family Friendly Como eu diria Apesar de meus vídeos Parecerem É muito bem editado Gregório Ferrari Salani Eu li direito Gregório Gregório nosso amigo Você é bonito assim mesmo É edição É edição Dare Trends É, Dare Tomara que seja Esse grande Prefere jogos de plataforma Ou Metroidvania Eu gosto dos dois Mas os Metroidvania Normalmente são jogos de plataforma Então eu gosto Você é o clone do clone Ou o clone do original Feliz Ferreira fez mais duas perguntas Você tem algum sonho a longo prazo? Até tenho Mas prefiro não comentar É o mais fácil de realizar Se você fracassar Ninguém fica sabendo Cara, sou novo no canal E curti muito Sua série de Hollow Knight E a respeito Qual o seu game Franquia favorita? Olha Franquia favorita Os jogos do Mario Bros Porque a gente está sempre jogando Desde criança E ainda tem vontade de jogar Sai de jogo Mas a gente não tem vontade de jogar É tipo É um vício É um vício É um vício Acho que é Franquia Como franquia É algo que eu acompanho Desde sempre Tio Hero TM Vai terminar Reventure em vídeo? Acho difícil Tio Porque a gente ainda não conseguia terminar o jogo Comic 88 8 888 Oh, perdão Qual o seu lugar preferido de Hollow Knight? E por quê? Eu gosto das terras de descanso Porque é realmente uma calmaria E a música A música é sensacional Dá vontade de ficar lá Viver lá Herbert Martins Pretende ter um vídeo novo Sobre Como encontrar todos os locais Onde estão os metais pálidos e amuletos A gente Tem vontade Mas Falta a coragem de fazer um vídeo desse A gente já fez um vídeo de onde encontrar as chaves As chaves simples A gente deveria fazer um dos vídeos mais complexos Eu tenho vontade também de fazer um vídeo terminando online Uma hora Mas A gente está treinando Ainda não consegue Obrigado pela pergunta, Herbert Saitama Nubi Qual foi o primeiro Metroidvania que você jogou? Teve algum jogo que marcou sua infância? O primeiro Metroidvania que a gente jogou foi para Mega Drive em 1991 Chamado Quack Shot É o Pato Donald É um jogo do Pato Donald E é um Metroidvania Era bastante difícil Eu não tenho boas recordações dele Mas depois a gente jogou e zerou Quase certeza Quase certeza Um jogo que marcou minha infância Foi um jogo chamado Decap Attack É um jogo de plataforma ruim Ninguém gosta Mas a gente jogou tantas vezes para jogar Sei lá o que é bom nele Eu gosto da música É uma múmia que arremessa a própria cabeça nos inimigos Faz sentido não? Nowplay pergunta Por que você criou o canal com o nome Sheldon? Sheldon é o meu nick do Team Fortress e do Counter Strike Meu nick deriva de Sheldar Aquele pokémon de água com a língua para fora Eu jogava usando ele E as pessoas passaram a me chamar de Sheldon E eu adotei ele Ficou legal Agora por que do canal? Porque aí fica mais fácil ser um canal com somente um nome do que Sheldon Gameplay, por exemplo É... Porque aí eu só entregaria gameplay Agora como Sheldon eu posso fazer vlog Posso fazer desencaixotamento Posso fazer qualquer coisa Até uma animação, um desenho Qualquer coisa eu coloco aí É isso aí, Léo Obrigado O Camipj O que mais te chamou a atenção ao jogar Allonite? Gráfico, mecânica? O conjunto, né? O conjunto de tudo A música é extraordinária Isso é muito importante pra mim no jogo Um jogo que me absorveu da mesma forma que Allonite Foi somente Skyrim Um jogo que eu... Nossa, eu joguei demais Joguei demais Eu até hoje eu jogo De vez em quando eu jogo um pouquinho O Allonite Eu tô com 200 horas na Steam É bastante É bastante Um jogo single player? Nossa Gustavo Algamerex Qual o jogo que você adorou fazer no seu canal? Velo conteúdo Me ajudou demais com Allonite Valeu, Gustavo Que bom Feliz Ah, o Allonite eu gostei Eu gostei muito também Getting Over It Achei bem louco O Doom Eu gostei Uma das primeiras séries do canal E eu gosto de todos os jogos que a gente faz A maioria a gente zera Mesmo que não termine os vídeos Porque, não sabe como é? A gente gosta da maioria dos jogos WD Gaster Você já dirigiu uma Hornet? Eu vou colocar uma montagem aí De eu dirigir uma Hornet Com a Hornet Vai ser bem ruim Toma essa Amandinha Amandinha E aí, Shelds Aqui vai minha pergunta Qual foi sua inspiração Ou ideia para fazer no canal? Você tem alguma meta para ele? E qual o seu nome? Amo o canal Parabéns Obrigado, Amandinha A princípio A gente já jogou o Dark Souls 1, 2, 3 O 2 eu cheguei lá Horroroso Os comandos 1 Bem legal A gente fez a série no canal O 3 A gente foi o nosso primeiro A gente jogou o contrário 3, 2, 1 É, eu gosto Eu gosto Gosto bastante Gosto da arte Gosto da música Gosto da dificuldade Apesar de ser Um escândalo Mas tem algo que me incomoda Profundamente Que é Para mim Considera um bug A questão de você Com a sua arma Bater numa parede E ela fazer PEM A arma não passa Na parede Agora O chefe Quando bate na parede Ele se atravessa Isso eu acho Um reporroloso Mas Não perde o mérito Do jogo Vai sair um jogo novo Aí parece Do mesmo criador E a gente Tem vontade De jogar Teve um de ninja Aí A gente jogou um de samurai Nem lembro Muita gente jogou A gente não João Vitor Campos Qual seu jogo predileto? Team Fortress 2 Esse é o meu jogo favorito Antes dele Quake World Quake Quake Team Fortress É Um mod de Quake A gente jogou muitos anos Se você vê o nosso avatar É o heavy do Team Fortress 2 É o nosso jogo disparado Aí Predileto Lucas Prado Qual a sua rotina do dia a dia? Não está escrito isso Mas eu fingi que está Fazer algo diferente aí Por favor Não me julguem Todos os dias Pela manhã A gente acorda cedinho Super disposto Com um café da linha A gente já está Super acordado E já parte Para o serviço Chegando lá Nós programamos Por quatro horas Fazemos um almoço Bem saudável Programas por mais quatro horas Voltamos para casa Ficamos um pouquinho com a Sheldona Aí a gente janta Fica mais um pouquinho com a Sheldona Vai para o computador Assiste nossos youtubers favoritos Ficamos um pouquinho no Discord A gente é um Discord E depois Já gravamos Os nossos Vídeos Depois disso A gente vai deitar Assiste um pouquinho De anime Bem de acordo Com a nossa idade E dormimos E tem sido assim Nos últimos Mil anos Joel BR Eu quero esse vídeo Só Não tem perguntas Não tem perguntas Tudo bem Joel Você apareceu no vídeo Parabéns Obrigado pelo comentário Sheldon Metroidvanias São o seu tipo De jogo favorito No momento sim Os Metroidvanias Me resgataram Do vício Do FPS A gente estava preso Nos FPS Por muitos E muitos Anos Décadas De verdade Sonoku Sonoku Qual o boss Mais difícil De Hollow Knight Na sua opinião A Radiância Disparada E o Marcade Do panteão De Hollow Nest É infernal Ele que é infernal Claudia Dantas Você se inspira Em algum youtuber? Bom Inspirar Inspirar não Mas Teve uns Teve dois Que ajudaram bastante Que é o Bug 2988 Bug 2889 Alguma coisa assim Aquele cara É uma inspiração Viu? Pelo menos No youtube Ele é Eu gosto De assistir Ele Gostava Faz tempo que eu não vejo E outro O Dunk Eu gosto bastante do canal Eu não sei se influencia Alguma coisa Acho que não Talvez O PRPS Du Talvez Talvez Assista um pouquinho Ele inspirou Inspirou um pouquinho Melinho de Oliveira Sheldon Sou novo no canal Vem acompanhar a série Do Hollow Knight Que ficou muito boa Parabéns Boa A pergunta Você pretende fazer A série Castelvania Symphony of the Night Olá William Bem vindo ao canal Obrigado Sim A gente pretende Assim que foi lançado Na Steam A gente só não fez Esse jogo ainda Porque A gente só consegue Jogar através De emulador Eu não tenho Playstation Nem ele original A gente está optando Por isso Por causa dos problemas Que o youtube Dá hoje em dia Qualquer coisa errada Seu canal roda Matheus Ramos O que te incentivou A criar o canal Bom Eu jogava todos os dias Pensei Por que não Postar meus vídeos online Jogando Vai ser fácil E o youtuber É só jogar o vídeo lá Facinho E eu não poderia estar Mais errado É bastante difícil Fazer os vídeos Mas Estamos aí E A questão de ajudar Os outros Ajudar Com os nossos Vídeozinhos Isso Acho legal Tem vídeos Tutorial Até No começo Do meu canal Tem vídeos Enormes Não imaginei Que ia ter Essa Projeção Não É uma surpresa Muito bem Gustavo Leigo 41 Fez Um monte De perguntas Mas eu vou pegar Só algumas Tem que pegar O HTTPS Para funcionar Vamos colocar aqui E o que é isso Ah Que legal Parece que o Gustavo Descobriu Que a gente Era cosplayer No passado Gustavo É um dos administradores Do nosso canal Do discord Mostra a janta Está aí a janta Faz o react Desse vídeo Desse vídeo Vamos ver Breakdance Is always Breakdance Já vou Eu tomar Copyright O cara tomando Enquadra Atrás E o outro Dançando Beleza Você traria Mais vídeos De Moonlighter Traria Mas a gente Está com dificuldade De fechar Ele Normalmente Zero jogo Antes de fazer Os vídeos Ou começa Em paralelo E aí Conforme as gravações Vão parando A gente vai Ultrapassando E gravando Moonlighter A gente Não foi muito longe Mas eu quero zerar Eu quero Você já foi casado Ou é casada Eu sou casado Qual seria Sefone Obrigado Ele Eu não entendi A última pergunta Qual seria Sefone Se for isso É um Corsair RGD Ele é amarelo Porque era o mais barato Que tinha lá Tá lembrou você Gustavo Conta a piada Tijolinho Eu fui pesquisar Essa piada Tijolinho Se você quiser Ver a piada Tijolinho Pesquisa Mas eu não recomendo Não Eu não faria Essa piada Tijolinho Mas Tenho até vontade De contar Mas eu não vou contar Não Acho que caralho Sim Gustavo 41 Próximo gameplay Quero ver Tomando um daroninho Copinho Ou litrão Great A інte Tijolinho 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 Basta Tijolinho 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 Gustavo 41 Já dá pra você uma pessoa? Claro que não Um cara aleatório Tem duas, se você puder responder eu agradeço 1. Você tem filho ou filha? Sim e não Qual o seu nome verdadeiro? Danilo Tá bom, Danilo Pulinho da gameplay Tamo junto Tamo junto Fica assim então pessoal Eu agradeço a todos pelas perguntas Agradeço a todos por Nos acompanharem E terem se inscrito Fico bastante feliz Foi meio surpreendente A quantidade de perguntas E fica assim Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal Adoro ver nossos vídeos A gente joga É isso aí Deixa um comentário pra gente A gente sente que você tá lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade